Então é o seguinte, enquanto não existir realmente uma possível cura pra isso, ou alguma coisa, uma notícia mais estável quanto a isso, de teste de vacina, uma possível evolução dessa doença, alguma coisa, o mercado vai continuar se reagindo de maneira absurda. Não faz sentido, hoje o mercado caiu novamente em 5,02%, a histeria tá absurda, porque foram confirmados aí 8 casos de coronavírus no nosso Brasil aí, no Brasilzão, que tava demorando, tem um caso de confirmação real e depois que teve, parece que abriu uma porta quando acontece, e aí a bolsa começou a reagir negativamente. O índice foi puxado pra baixo aí, principalmente por Petrobras e Vale, pra acabar de desgramar tudo, a Azul e as companhias aéreas, Azul, CVC, Latam, todas as companhias aéreas do mundo, Latam não tem abertura, acho que no Brasil, não tem na verdade, estou corrigindo, a Azul e a Gol estão despencando aí, a CVC tava despencando e a CVC amanhã deve amanhecer com mais queda ainda, por quê? O que aconteceu foi que a CVC, o presidente agora, pelo que eu li agora, foi bem preliminar ainda, não tenho como garantir, acabou de pedir a renúncia, ele pediu a demissão aí dele, pediu pra sair, e logo no momento, um dos momentos maiores crises que o país está vivendo aí, no sentido pra viagem, companhia aérea, porque eles sofrem, porque eles dependem da viagem. Quem quer viajar com um vírus novo à solta, com um vírus novo espalhado no Brasil inteiro? Ninguém quer viajar no Brasil inteiro, não, no mundo inteiro, né? Ninguém quer viajar, ninguém quer pegar voo, e com isso as companhias aéreas vão sangrar de fato. Eu continuo com o mesmo papo, então amanhã vai acontecer o quê? Muito provavelmente vai dar uma leve subidinha, e aí se tiver mais casos, pode cair mais drasticamente, pode começar pesado aí, não tem como fazer uma previsão assertiva, porque depende do número de casos. Mas eu continuo fazendo uma afirmação que eu estou fazendo desde o começo, eu imaginei que isso ia acontecer, eu falei pra vocês, deve piorar muito ainda, antes de melhorar. Então assim, enquanto não existir uma situação definitiva pro coronavírus, a bolsa vai ficar volátil. Você pode aproveitar pra usar um pouco da sua reserva de oportunidade de comprar, não use tudo, tá? A única coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês é que ninguém, ninguém, não tem ninguém capaz de prever exatamente o que vai acontecer nos próximos dias do mercado. O que eu posso lembrar sempre vocês, e isso eu faço questão de lembrar, e eu gostaria muito que vocês levassem esse aviso a sério é, não entra em empresa ruim só porque está caindo, igual o caso da RB Brasil, porque não está caindo por causa de coronavírus, não entra em CVC amanhã só porque está caindo, não entra porque vai ser por questões reais que mudam o negócio, essas companhias de viagem, elas têm um problema pela frente agora a estar enfrentado, o ano delas não vai ser legal, elas vão apresentar resultados trimestrais, provavelmente muito mais baixos que o de costume, porque as pessoas não estão viajando, algumas delas estão devolvendo o dinheiro de passagem, então presta atenção, não se prenda à histeria de mercado na hora de comprar, se você vê boas oportunidades, aproveite pra entrar, mas não ache que tudo é por causa do coronavírus, não comece a pensar que toda empresa é boa porque está caindo, porque não é assim que a banda toca. Presta muita atenção nos fundamentos e nos objetivos dessa empresa, e no que ela tem feito. Então é o seguinte, na hora de comprar você tem que ter uma justificativa plausível. Eu sei que eu disse aqui pra vocês, comprar ao barulho de canhão, mas o que eu falo pra comprar com barulho de canhão não é comprar porcaria com barulho de canhão, é comprar boas empresas com barulho de canhão. Existem boas empresas sendo subprecificadas por causa do coronavírus, foi o caso de Sinkia que caiu bastante, foi o caso de Banco Inter que sofreu um pouco, foi o caso de BBCE, cara, não tem nada a ver com a história, estava caindo, foi o caso de muita empresa que eu gosto particularmente, isso aqui não é recomendação de compra, teve o caso de companhias elétricas, teve o caso de muita empresa séria que estava caindo. Agora teve muito caso de empresa que aproveitou o coronavírus, aproveitou essa instabilidade do mercado também, pra soltar tudo quanto é informação zoada. Eu estou percebendo isso, não estou gostando disso, estou vendo que tem um monte de empresa aproveitando que as empresas estão caindo mesmo, porque aí você oculta. Se você ali, nessa série histórica, você começa a vender, a informar coisas ruins aqui, agora vai cair, e as pessoas vão pensar que é por causa de coronavírus, sei lá, o mercado está louco mesmo. Então presta atenção, presta atenção aos detalhezinhos. E é o seguinte, é um momento bom se cair mais, é um momento bom pra fazer as aportes? Depende, não se sabe qual que é o fundo disso, tem aquela máxima de pegar a faca caindo, eu não acredito tanto nisso, eu gosto de empresas de bons fundamentos, mas é importante prestar atenção no negócio da empresa. Agora, se a empresa continuou com a mesma gestão, se ela continua no mesmo ramo de negócio, se ela continua, se ela não está diretamente impactada pelo vírus, se ela não é diretamente impactada, que eu falo porque tem mercados em que as pessoas são diretamente impactadas por vírus ou por outras coisas desse gênero. Se ela não tem essas relações com as coisas, aí pode ser uma boa você dar uma olhada maior nela e aproveitar o momento pra quem sabe comprar um pouco mais, mas não gasta sua reserva de emergência, não gasta toda sua reserva de oportunidade, porque a gente não sabe se essa crise pode se agravar, ninguém tem certeza ainda, estão testando a vacina, eu acredito que não vai se agravar, os próximos três meses e ir lá pra maio, a gente deve ter uma solução mais definitiva, mas até isso acontecer, galera, dois pé atrás, o seguro morreu de velho e a IRB morreu por conta do quê? Brincadeira, então assim, espero que eu tenha conseguido lucidar um pouco mais pra vocês, eu estou muito preocupado com essa tendência de mercado de comprar loucamente ou vender loucamente, porque está caindo, presta atenção, não é qualquer empresa que cai que é boa, não é qualquer empresa que sobe que é ruim, não é por isso, ou o inverso, a mesma coisa, você tem que tomar cuidado pra não comprar coisas porque está caindo ou porque está subindo, só com a fundamentação. O vídeo de hoje foi só, só queria informar vocês aí dessa loucura, foi meio que uma notícia rápida, porque eu estava até agora trabalhando, fui gravar um vídeo, vai ter vídeo novo pra vocês, vídeo legal, mas eu não podia deixar vocês sem vídeo, me segue lá no Instagram, arroba o Raul Sena, quem me seguir, quem me seguir até as 7 da manhã, de amanhã, é só a galera que vê de madrugada, quem me seguir até as 7 da manhã, de amanhã, tem chance aí de ganhar uma surpresa, eu estou dando surpresa pra caramba, pode ver nos meus stories que eu envio, já se inscreve no canal, deixa o seu like, beijão, até o próximo vídeo, agora vocês vão me ver desligando a câmera, cara, porque aqui não tem safado não, aqui é sem edição.